Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você quer ir no canal? Então agora uma das pessoas pediu pra gente assistir a vídeo desse canal, cara. Só que o que acontece? Tem uns vídeos deles bem específicos, uma vez eu vi no Facebook, que é muito engraçado. Que fica assim, ó. Ah, cigarrinho. Ah, não sei o que. Cara, só que eu não achei esse vídeo. Se você sabe qual é, deixa nos comentários ali. E eu fui lá pesquisar algum vídeo pra assistir. Tinha esse aqui, assim, que é de mais recente, né? Sim, dos mais recentes. E é assim, a ideia é irritando pessoas. Não sei se é igual, não sei se é parecido, mas vamos ver. E com esse vídeo, uma chachatinha de mel... Irritando pessoas na rua. Três, beleza? Que diferença é uma recente. Ou seja, vamos pra vergonha alheia. Um, dois, três, e... A linha de descrição do vídeo tá gravando, beleza? Então fala, galera do Tá Gravando! Antes de começarmos o vídeo, eu tenho um recadinho especial pra você que é de São Paulo. No dia 9 de outubro estarei chegando aí na sua cidade com o meu show solo de stand-up comedy mostrando o meu trabalho no Teatro Caritas. Corre que são poucos ingressos por conta da restrição do coronavírus. Então acesse primeiro o link da descrição e garante o teu. Ou fala comigo lá no meu Instagram, beleza? Agora vamos embora pro vídeo. Oi! Minto! Pede uma informação, mas só fala quando estiver com o rosto bem próximo da outra pessoa. Irmão, com licença, você não disse que eu fui muito antes pra chegar no meu primeiro jardim? Oi? No meu jardim? É. Quanto tempo andando mais ou menos? Caralho! Não, pô! É porque eu não consigo entender direito não. Ah, tá! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais 50 minutinhos! É? Mais dá pra ainda! Ah! É o quê? É o quê? Tá muito próximo o porra, é o quê? Não, é porque eu não consigo entender direito não. Não! Jardim é lá pra cá dentro! Você vai fazer? Pera lá, óh! Pera lá! Pera lá, pra cá dentro! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Pera lá, cara! Pera lá! Pera lá! Pera lá, cara! Pera lá! Pera lá! Se afasta, vá. O senhor vai pegar daqui. Meu jardim daqui. Tranquilo. Obrigado aí, viu? Vamos lá na paz. Valeu. Vai, vai na paz. Nossa! Meu irmão, licença. Você não me diz se eu tô muito longe do Dona Lindu, hein? Demora muito sem condono? Não. Da igrejinha, depois da igrejinha. Quanto tempo é condono? Vim de lá. Aí falaram que era pra cá. Vai mais pra lá, vai mais pra longe. Quase de longe. Não, é porque eu não consigo entender direito, não. Vê, eu vou... Peraí, eu vou pegar... Porque falaram que era pra cá. Peraí. Peraí. Só que tipo, eu vim de lá, tá ligado? E... O que foi? Vai se deitar em cima de mim? Vai se deitar em cima de mim? Deitar em cima de tu? Pô, calma, pô. Não, pô. É porque assim eu não entendo direito, pô. Sim, mas eu grito, fila. Fica aí que eu grito. Vim, eu vou pegar, senão eu não entendo, pô. Eu não entendo. Tu sabe onde é a dona Lindu? Ah, pra lá. Explica ele. Obrigado aí, viu? Valeu. Já passaram da igrejinha? Já. Da igrejinha pra lá. Pra onde? Quanto tempo? Não, em 20 minutos aqui lá. Em 20 minutos, né? É. Tá bom, obrigado, né? Peraí, que assim eu não entendo, não. Fala. Peraí, gostou, não é possível, velho. Depois da praça é ela. Fala pra mim, pô. Peraí. Meu Deus. Peraí, dois. Ele gostou. Pra lá, pra lá. Aqui, aqui de frente. Tá lá. Aqui, irmão. Olha que eu tô te conhecendo hoje. Quer pegadinha, né, velho? Eu nem gosto dessas coisas. Tá ligado. Gravando aqui, ó. Chegando festinho, né, meu irmão? É uma pegadinha, na verdade, pô. Viagem do caralho, né, meu irmão? O cara chegando. O cara gravando ali, tudo aí, viu? Quer me dar informação e o cara chegando perto, né, meu irmão? E o cara vai se deitar e se deitar. O canal tá gravando no YouTube, de bom, irmão. Desculpa a brincadeira aí, viu? Dá um tchau ali, ó. Canal de humor no YouTube. Hoje eu chego pedindo informação e fico bem pertinho do rosto do cara. Ih, rapaz, tá estranho isso aí, né? Tranquilo, irmão. Desculpa a brincadeira, viu? Tanta de boca. Italo, chega em alguém fingindo que você caiu numa pegadinha feito por ela. Daí você diz que autoriza a sua imagem e pergunta qual é o canal dela. Era uma pegadinha, né? Tranquilo. Qual é o canal de vocês pra seguir lá? Não, pegadinha como assim? Qual é o canal de vocês pra seguir lá? Não, pode postar, eu autorizo, pô. Não, não é pegadinha não, tá começando, não. Não, não é pegadinha. Não, pô, é pegadinha de boca. Gosta essas coisas, assiste direto, pô. Qual é o canal lá de vocês? Fala aí. Não, a gente tá conversando, não tem canal nenhum não. Não, pô, é pegadinha que fizeram comigo, caramba. Ah, tá começando. Eu? A gente não. Sim, pô. Vocês fizeram comigo, eu já tô ligado, pô. Eu me liguei porque eu assisto direto aí. Nem rolou, mas pode postar lá, pô. Como é vocês lá pra eu seguir lá? Ah. Do, do, do... Do canal. Não, pô, vocês fizeram pegadinha comigo, pô. Ah, pois não. É, já me liguei, caramba. Quieta. Não, tá enganado, pois não. Tá confundindo. E como é que fica a minha situação, pô? Ah, não. Tá enganado. Ai, virgonha. Oxi, pô, vocês fizeram negócio comigo e não tô entendendo não. Qual é de vocês? Oxi. Oxi, como é que fica a minha situação? Pô, vocês me trollam aí... Não, a gente não. Poxi. Não, pô, não. Isso aí, aí fica complicado, velho. Porque a pessoa... Mas não, não. Nem canal tem. Nem canal a gente tem. Ah, agora não tem canal. Fala um negócio com o cara e depois diz que não tem canal. Ah, mas não tem. Não, pô, nada a ver isso aí. Aí vocês estão com duas conversas, pô. Não, você faz a parada com o cara. Aí depois fica... Não tem canal, não sei o quê. Como é que fica a minha situação, pô? Não tem canal em YouTube. A gente é do Embura. Hã? A gente é do Embura. Não, nada a ver isso aí, não. Não, aguarde o processo, então. É, porra, o cara... Fala um negócio com o cara. Aí depois diz que fica com duas conversas e não tem... Não, aguarde o processo, então, velho. Deixa eu guardar o processo, fala um negócio com o cara aí. Meu Deus! Eu não vou me cansar até você fazer. Faça aquela de gemer enquanto as pessoas exercem alguma atividade. Por exemplo, fumar, comer, etc. A comunidade suplica por esta novamente. Faz aí, Mito! O que é essa? Ai, cafezinho! Essa que eu tava falando que eu vi no Facebook. Ai, batatinha! Ai, que café gostoso! Toma um pouquinho desse café pra mim, toma! Ai, que batata boa! Ai, que café gostoso! Toma um pouquinho! Come mais, come mais pra mim, essa batata gostosa, vai! Bota... bota na boquinha, vai! Ai, que batata um! Um... Ai, cafezinho! um bota mais uma vai foi é o que eu gosto da batata pô dá um golinho no café pra mim vai ai coxinha ai coxinha dá um golinho no café dá um golinho ai café é bom é frango é oi é o que oi ai coxinha oi 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 oi